Bem, vamos lá. A gente está aqui com uma situação para falar com vocês que eu achei importantíssimo da gente trazer aqui. E amanheceu desse jeito todo mundo impressionado porque o Pogba, o Paul Pogba, cara, meia da Juventus, seleção francesa, ele postou um stories, não é a primeira vez, com o Manto Sagrado. Não é o atual, é o Manto Jogo 2 antigo, mas olha só. Está bem, hein? Está bem na fita, hein? Pois é, o Paul Pogba cavando uma vaguinha no Flamengo. Rapaz, Paul Pogba cavando vaga no Flamengo. Eu vivi para ver isso, rapaz. Mas olha aí, mais um, né? Mas não vamos dar mole igual a gente deu mole com o Podolski, não, né? Vamos trazer, vamos trazer. Deixa ele fazer mais uma transferência lá e traz o cara para cá, hein? O cara quer jogar aqui, pô. Olha aí, ó. Mais um que quer jogar no Flamengo, tá? Ele treinando aí na academia, postou então esses stories com a camisa do Mengão. Não é a primeira vez que ele publica algo do Flamengo. Em 2019, ele postou um story comemorando a conquista da Libertadores. Tá doido pra vir. O Pogba tá doido pra vir pro Mengão. Que beleza. Que coisa linda, rapaz. Seria espetacular o Pogba no Flamengo. Então, olha só. Segundo o jornal Lance, né? O Flamengo aguarda uma proposta vantajosa por Matheus França na janela de transferências do meio do ano. A expectativa é que chegue algo na casa dos 25 milhões de euros, aproximadamente 130 milhões de reais na cotação atual. Só que o seguinte, essa informação do Matheus França, na verdade, é do Tropa Rubro Negra ontem, do Júlio Miguel Neto. O Lance não está dando crédito. A informação do Júlio Miguel Neto, tá? O pessoal até que escreveu aqui no meu grupo, aqui nas redes, sobre o Matheus França. Vamos dar os créditos aí ao Júlio Miguel Neto. Falou aí da proposta que deve vir acima dos 22,5 milhões de euros. E agora o Lance repercutindo na informação do Júlio Miguel Neto. Então é isso. O Matheus França interessa a equipe de fora e pode estar chegando a proposta de 130 milhões de reais pelo Matheus França. Alguns clubes europeus, inclusive, já demonstraram interesse no jogador, como o Newcastle, o Bayer Leverkusen da Alemanha, o Newcastle da Inglaterra, e o Crystal Palace também da Inglaterra. Então, informações aí dando conta de uma possível venda do Matheus França. Também falar aqui, cara, que eu conversei mais cedo com o técnico do Cuiabá, o Antônio Oliveira. Ele me procurou no privado do Instagram para explicar que ele, em momento algum, falou com desrespeito ao Flamengo. Que, ao contrário, tem o maior respeito e que se dá muito bem com pessoas de dentro do Flamengo, o próprio Marcos Braz, e que não teria sentido ele falar mal do Flamengo. E aí ele explicou, na Zona Mista, o que ele falou para mim também. Que ele apenas falou que o Flamengo é gigante. Flamengo, Palmeiras, são clubes gigantes. E que os árbitros não têm coragem de marcar o que marcam contra o Cuiabá. O Cuiabá que está crescendo agora, chegando agora no mercado. E aí, ele deixando claro que pelo Cuiabá, pelo tamanho do Cuiabá, que acaba de começar, começa a crescer agora, sofre esse tipo de coisa. Então, ele não entrou em detalhes se foi ou não roubado, mas a gente fala aqui, sempre o pênaltizinho maroto para o Vasco da Gama. Eu falando aqui. Então, vamos acompanhar aqui o que ele explicou na Zona Mista, depois de ter falado que, se fosse o Flamengo, não marcariam. No caso, o pênalti que foi a favor do Vasco no final do segundo tempo. Do meio para o final, 29 minutos do segundo tempo, que acabou gerando a derrota do Cuiabá para o Vasco. Já estão dando aquela forcinha lá, já estão dando o sete, hein? Vamos lá. Eu também tenho a humildade para reconhecer que, quando eu falei que o pênalti foi marcado, e acaba por ser bem marcado, portanto, eu já vi as imagens. É bem marcado, portanto. E que eu falei que, se fosse para o Flamengo, não marcaria. Portanto, isto nós, no calor, dizemos coisas que não deveríamos ter dito. Diz Flamengo, como podia dizer um outro clube... Palmeiras, não é? Do Brasil. Ainda bem que o Flamengo é o maior que ele viu. Tem muitos amigos dentro do Flamengo. Portanto, quando eventualmente as pessoas possam pensar que eu referi-me ao Flamengo, podia referir-me ao Flamengo, mas podia me referir a qualquer clube, o que eu quis dizer é que parece que é fácil marcar pênalti ao Cuiabá. E eu parti do princípio aqui e disse que é mesmo o pênalti. Tenho essa humildade para reconhecer e vir aqui e dizer que é pênalti e pronto. Ah, depois ele achou que foi pênalti. Eu não achei, não. Acabamos por perder o jogo. História, não foi pênalti, não. O que eu quis dizer é que, em caso de dúvida, geralmente, olha-se muito para os emblemas. E o Cuiabá tem é acabar por sofrer em algumas situações, mesmo em pequenas situações do jogo, que uma faltinha para ali, que isso inflacia os pequenos detalhes e determina muito o resultado final. Portanto, fica aqui o meu esclarecimento, para que não haja aqui qualquer ponta solta, para que haja qualquer comentário relativamente a isso. Um máximo respeito perante uma grande instituição que é o Flamengo. Mas isto é assim, é aqui, mas também em Portugal. Portanto, as equipas grandes são sempre mais beneficiadas que as equipas pequenas. Portanto, o Benfica é mais beneficiado, o Porto é mais beneficiado, o Sporting é mais beneficiado. Portanto, qualquer equipa que esteja no meio de tabela para baixo. Portanto, isso tem a ver com a história dos clubes, portanto. E o Cuiabá também tem o direito de fazer a sua história. Eu acho que, em pequenas situações, repara, quando foi o gol não houve mais jogo. Não houve mais jogo. E não compete a mim, enquanto treinador, gerir aquilo que é a saúde do jogo. Quem é que compete? O juiz do jogo. Portanto, é penalti, ninguém está aqui a discutir essa situação. Acho que, mais uma vez, acho que mais uma vez... Está com medo de contestar o pênalti. Eu não gosto muito de falar dos árbitros, portanto. Eles fazem o seu trabalho. Eu já disse mais do que uma vez, eu não gostava de ser árbitro. Eu não gostava. Acho que é uma tarefa muito ingrata, porque ele é o único que não pode errar no jogo. Mas, às vezes, eu acho que a culpa própria perdem um bocadinho o controle do jogo. Mas, portanto, quando eu disse isso, é no Brasil, é em Portugal também. Os clubes grandes, historicamente, e de uma forma, às vezes, de forma inconsciente de quem está a gerir, acabam por ser beneficiados em situações... Para pender para um lado, é sempre para o mesmo. Então, ele falando que os clubes grandes são beneficiados, ele usou o Flamengo como exemplo, como poderia ter usado o Palmeiras, o Corinthians. Ele quis dizer o escudo, ele fala os emblemas. Ele não está falando do Flamengo em si. Ele está falando dos emblemas. Times com escudos, com nome, com escudos fortes, campeões e tal. E que o Cuiabá também tem direito de disputar e ser campeão. Falando que o Cuiabá também tem direito de disputar o campeonato e que não há uma igualdade. E até inconscientemente ele fala. Então, é isso. Ele procurou para explicar, para dizer que não houve desrespeito nenhum com relação ao Flamengo. Ele citou o Flamengo como citou... Quando pensou no gigante, ele pensou no Flamengo. Tá bom, tudo bem. Vida que segue. Faz parte. O colombiano Gustavo Coedjar está próximo de acertar a sua ida para outro clube árabe. Segundo Raul Moura, jornalista, e Raíza Simplício, o Al-Rilau encaminhou a venda do volante para o Al-Shabaab. Olha aí. Então, ele está indo para o Al-Shabaab, também da Arábia Saudita. Vale destacar que o jogador chegou a ser especulado no Flamengo, em outras equipes do Brasil, como o Corinthians. Mas nenhuma proposta foi feita. Ele tatuou o CRF também aí no braço. Além do Flamengo, Corinthians, Vasco e Internacional também tiveram seus nomes ligados a uma possível contratação do jogador. E é isso. Acaba que o Coedjar, então, está indo para o Al-Shabaab. E aí? O jogador tatuou o Flamengo, mas ele, na verdade, tatuou o Jornal Barranquilla, o Al-Rilau, as equipes pelas quais ele passou. Olha só. A gente trazendo aqui como é que é. O pessoal, rapaz, o pessoal manda aqui as coisas para a gente. Muita coisa vai chegando aqui. A gente vai trazendo aqui. Às vezes, enquanto está gravando, a gente vai trazendo para a galera. Seguinte, vamos lá. Vou começar aqui pelo Everton Ribeiro, que ele falou na resenha do Crack na Flá TV sobre a questão desse momento que o Flamengo está vivendo. Acho que ainda tem muito que evoluir. A gente faz muito mais no treino, mas ainda não conseguimos colocar tudo o que a gente faz no treino. Também no jogo, no caso. Acredito que isso é uma questão de adaptação e de confiança para poder fazer 100%. Mas acredito que a gente está no processo de evolução e tem muito a crescer. E você? Também acha que ainda vai dar certo? Que tem muito a crescer? Outra situação para passar para vocês é a questão do Atlético Mineiro, do impasse, do motivo que ainda não assinou com o Flamengo o Alan. A gente teve aí Flamengo e Atlético Mineiro discutindo quem vai pagar o mecanismo de solidariedade do Alan. Flamengo irá pagar 8 milhões de euros, cerca de 41,6 milhões de reais. Confirmada a nossa informação, que era aquele valor fixo, por 100% dos direitos econômicos do jogador. O pagamento será em três parcelas, uma à vista, uma seis meses após a assinatura, e outra 12 meses após a assinatura. O valor pode aumentar em um milhão de euros por conta de metas a serem batidas por Alan. Então, subiu de 7,5 para 8 e tem metas. Em relação ao mecanismo de solidariedade, o Flamengo quer dividir o valor, enquanto o Atlético Mineiro quer que o Flamengo assuma a quantia de maneira integral. E o Vene Casagrande trouxe que isso não será motivo de desistência do negócio não acontecer. Eles estão aí resolvendo, e essa situação vai acontecer. O jogador será atleta do Flamengo. O Flamengo também chegou no topo do ranking dos times com mais vitórias de virada na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, ou seja, desde 2003. No top 10, Flamengo com 50, Atlético com 50, 46 São Paulo, Corinthians 45, aí depois vem Santos, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro Internacional e Goiás. Então, o Flamengo aí, primeiro lugar dos clubes que... É o time da virada. O time da virada é o Flamengo. Olha que loucura. Pois é. O outro aí é o time do rebaixamento. O Flamengo informou aí que o Luiz Andrade, técnico do futebol feminino, não é mais técnico da equipe. Agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso na sequência da carreira ao português. Então, o Luiz Andrade não é mais técnico da equipe feminina do Flamengo. Também trazer aqui essa informação que, desde que voltou de lesão, há 14 jogos, Pulgar é o líder de desarmes do Flamengo. Olha que loucura. Foram 11 jogos como titular, 2 gols e 2 assistências. Nessas partidas, o atleta somou 18 interceptações e 28 desarmes. Além de recuperar 72 bolas e realizar 10 passes decisivos, o jogador tem 88% de acerto no passe. É um absurdo. O Pulgar é impressionante. Bem, a gente teve o jornalista, youtuber, o Felipe Fontoura, trazendo a informação que o volante Wendel teria contado a amigos próximos durante uma resenha em Caxias, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que já está tudo acertado com o rubro negro carioca e deve ser anunciado ainda nesta semana. E aí ele falou que está apurando para mais detalhes do negócio. O jogador não confirma ainda nenhuma informação de acerto. Também a diretoria do Flamengo, quem a gente procurou fontes ligadas à diretoria garantem que ainda não há nenhum acerto, mas vamos aguardar, vamos torcer. A gente trouxe aquela conversa com o Wendel no outro dia. Daí em diante começou a surgir muita coisa. Vamos ver se de repente, a partir de agora, surge o acerto entre o Flamengo e o Zenit para a contratação do Wendel. E também no caso do Alan, até para a gente falar com vocês, que a gente vai trazer aqui a resenha com o João Guilherme, que foi espetacular ontem, ontem à tarde. A gente vai falar também sobre a questão do Atlético Mineiro. A gente estava falando ainda agora da questão dos 9,3 milhões de euros no total, que o Flamengo, segundo a central do Galo, a informação correta, 9, operação de venda do volante Alan ao Flamengo será de 9,3 milhões de euros, 46,8 milhões de reais. O Galo, detentor de 70% do atleta, receberá 6,5, 33,8 milhões. Não terá bonificação em caso de título da equipe carioca. Então, informação da central do Galo é diferente. Informação diferente. Com relação ao De La Cruz também, muita gente pergunta se o De La Cruz vai acontecer, se não vai. Deixa eu só passar para vocês que o embrólio, agora achei aqui, que o embrólio do mecanismo de solidariedade não será um problema na vinda de Alan para o Flamengo, como a gente tinha falado ainda agora. O Vener confirmou isso. O Alan fez um esforço muito grande para vir para o clube. O jogador abriu mão de seus 10% que teria direito. Então, Alan abre mão de dinheiro para vir ao Flamengo. Então, muito perto de ser anunciado. A questão do De La Cruz, que a gente estava falando, inclusive, que saiu novamente informação da TNT Esportes da Argentina, que não descartou uma saída ao Flamengo, mas ele ressaltou. A última informação que a gente tem é essa, da declaração que ele deu à TNT Esportes da Argentina, que ele não descartou uma vinda ao Flamengo, deixou no ar, mas ressaltou que está focado no River. TNT Esportes da Argentina. E aí